Você é foda demais, valeu! Fala galera, Jackson 600 na área Hoje eu tô aqui, mano do céu Vocês não sabem o que aquela super lagartinha me falou ontem Falou pra eu ali na casa dela Que amanhã a gente ia espionar o irmão dela E o amiguinho dela também, que é o Dudu, né? Que era pra eles irem pra escola hoje E a gente não tem certeza se eles foram pra escola Então a gente vai espionar eles pra ver se realmente eles foram pra escola, né galera? E eu estou indo ali na casa dela agora Vou pegar ela e o irmão dela, né? Pra gente ir junto E vamos espionar, vamos fazer que nem o James Bond Ah, que legal, velho! Primeira espionada da lagartinha Vai ser muito legal Mano do céu, fica ligado nesse vídeo aí E já agradecendo aqui pelos 100 mil inscritos Mano do céu, vocês não tem noção Eu não caio a ficha ainda, velho Não caiu a ficha ainda, 100 mil inscritos Se você não é inscrito no meu outro canal também, né? Jacks S600 Estamos com 93 mil Rumo a 100 mil também Eu vou ter nosso canal com 100 mil Vou pegar duas placas do YouTube, isso mesmo O primeiro a gravar com o Jonathan Santos Até os 100 mil E ter duas placas do YouTube Porque quem gravou com a gente aqui Não tem placa ainda Quer dizer, não tem placa Tem placa Mas eu digo assim Caramba, eu já estou chegando aqui, galera Está tudo em obra aqui Não vai dar para entrar não Vou ter que estacionar o carro aqui E apelar Mas não dá nada Nem que eu vou arde-cheque Vamos estacionar aqui mesmo E daí vamos para lá O negócio daqui, galera É, tem que tomar cuidado, mano Porque Eu não tenho seguro ainda E quem tiver corretora de seguro aí, né? De carro Quem souber de alguma coisa aí Mano, eu tenho que fazer seguro Porque está muito visado esse carro aqui O jetão velho, olha aí Vou falar para vocês, hein? Pensa no carro visado Mano, quase dei Vou falar para vocês Quase dei na parede ali agora Faltou pouco, filho Vou engatar aqui Que aqui é a casa de uma senhora Que trabalhou comigo, mano Há uns seis anos atrás Vou deixar aqui na frente da casa dela A dona Erenilde Vou deixar aqui mesmo Um abraço para você, dona Erenilde Eu sei que você não vê YouTube, né? Mas mesmo assim Vai que um dia alguém vê E fala, ó Fala teu nome lá Vou deixar bem aqui Estou lendo uma história antes, galera Que eu instalei uma antena de TV para ela Sabe aquelas antenão? Parecia da NASA o negócio Nossa, fiquei um dia inteiro instalando isso Depois instalei uma TV para ela ali Um suporte de TV Na sala dela Deve ser até hoje ali, né? Bom Não é sobre isso que a gente vai falar Vamos lá Vamos lá chamar a Superlegatinha Tomar que ela tem acordado Já tomando café Se não tomou Depois a gente faz um cafezão, né? Então, o mais importante Vai seguir com esse vídeo aí Vamos lá Bora espionar Galera, acabei de sair ali Da casa da Fernanda Falei com a mãe dela E infelizmente Não deu para trazer ela Porque Eu não posso trazer ela Sem alguém A que está acompanhando Isso é certo E eu nem quero também, né? Eu prefiro que algum irmão Esteja acompanhando Como o Fábio e o Dudu Pode ser que eles estejam ali No colégio Ou não Que eu vou espionar agora Nem que volte Cheque Eu vou espionar eles agora Eu estou cansado Já que eu estou correndo aqui Mas eu vou achar eles Está aqui do lado do shopping Do shopping Estou viajando No colégio Depois eu vou lá E converso com algum irmão Dela para acompanhar sempre Já peguei o contato Aí é melhor, né galera? Porque eu não fico esperando Só manda mensagem Vamos gravar? Vamos Tchau Caramba, velho A gente está na primavera Tem várias frutinhas Vários lugares Ó Coideira Vamos ir para o colégio Agora é a hora do recreio Na verdade já passou Estava conversando com a mãe Dele ir lá E nove e meia É o recreio Eu estou atrasado Já é nove e quarenta e pouco Eu devia ter ido Na hora do recreio, né? Para ver se eles estavam lá mesmo Mas não dá nada Eu já sei onde é que é a sala deles E vamos ver onde é que é Galera Já estou aqui do lado do colégio Olha aí, ó O ponto do colégio Nossa, já dá para ouvir A criançada gritando Olha, tem um caminhão ali Meu Tá, primeiro vamos ver Tem gente lá na frente Tem gente lá na frente Acho que vou ter que baixar a câmera Fudeu Que complicado Que não pode filmar a cara, né? Galera das crianças Galera, já passou a hora do recreio Meu, vi eles ali Vi eles ali Ele, na verdade Eu vi o Dudu Olha, esse professor Está olhando para mim Olha que doideira Cara, eu devia ter vindo Na hora do recreio Putz Mais cinco minutos que eu vi Esse, ó Agora está a educação física Se liga Nossa, ia ser muita sorte Pegar eles na educação física, né? Mas fazer o que, né? Agora eu vou ali Do lado Que é a sala do Fábio Ver se realmente ele está ali O Dudu estuda em cima E o Fábio embaixo Classes diferentes Só que, tipo É o mesmo Ano, né? Eles estudam no mesmo ano Roda para ouvir eles falando Não sei não É, não é bom Ó, uma cumba ali Puta merda Era uma cumba ali no colégio Não é muito bom Ficar rondando no colégio assim, né? A garotada já está doido Me olhando Caraca A garotada está me olhando Porra Começa a porra Pra bater Tem que correr Do colégio Não se esconder Apesar de ficou me olhando Caraca Escuta Aproveita Apesar de ficou me olhando Fiquei em choque Vazei Olha que bonito aqui Da hora pra caramba Estamos prendendo A, B, C, D B, A, B, A B, 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 B B, O, B, B Caramba, cadê ele? Deve estar trazendo Minha câmera espinha, galera Aí dá pra dar um zoomzão Cadê onde é que eles estavam, né? Mas enfim A gente daqui dá de ver Eu vou tentar filmar daqui mesmo O livro de cheque Aqui da árvore A arvorezinha Que a gente sempre filma Pra não dar o braço Torcer aqui, ó Meu caneco Olha a classe ali, ó Estão ali dentro Será que passa eles ali? Mano do céu Ó, eles estão entregando comida Ali deve ser da alimentação Da criançada, né? Que da hora, mano Muito massa Olha aí, ó E se eu passar e catar um Será que tem uma alface ali? Uma batata? Se eu sair comendo Será que os caras vão bater em mim? Ó, pra vocês que não sabem Ali, ó É o Dudu que estuda Ali em cima Eu peguei na câmera espiã Esses dias atrás Estuda bem ali E o Fábio Estuda ali embaixo Bem embaixo dele, ó Não dá pra ele ver Não sei se vai passar os dois ali Por isso que eu tô olhando aqui, né, galera Vai que passa E eu vou tentar ir pela frente aqui Tá por aqui Ver o que que tem de comida Será que eu consegui filmar? Puta merda, o cara tá vindo Fudeu Tá descansado Ô Bom Só tem uma comidinha aí Caramba, esse pesado come bem, né Caraca, moleque doido Olha o que que a galera come aí Que massa A bananinha Ó Legumes Putz grila, velho Estão bem servidos, né É, foi meio caminhão Eles são bem tratados o negócio aqui, né Aham Meio caminhão Só aqui Meio caminhão? Aham E por semana é quanto, será? É por mês isso aí Por mês Caramba, um caminhãozinho Aqueles mini caminhãozinhos É que se um daí Terça sai verdura Daí nos outros sai sacolão, né Aham Caramba, que doideira, mano Mas deve sair Da hora, ó Garotada come bem, mano E eu conheço dois aí Que são bons de prato, hein Aham É Ó, esse aqui Só os dois lá Detona esses dois aqui, ó Valeu, mano Bom trabalho aí, tá Valeu Cara do céu É dois caminhões por semana aí, ó Meu Deus do céu Que azada come pra caramba Ah Chamou Ah Estou gravando aqui a tudo Estou, aham Estou espionando os amigos meus aí Qual que é o teu canal, pô? É Jackson Soares Jackson Soares Aham Vou seguir lá Procura lá Vou mandar um salve pra você aí Qual que é o seu nome? Jefferson Ó, Jefferson, entregador Caramba, Jefferson Ô, Jefferson Não dá uma banana ali pra nós? É, quer É Será que dá? Caralho Entregador Vamos correndinho Eu saio correndo e já era Uma só, uma só Vai, vai, vai Puta merda Mano, você é foda demais Valeu Galera, não deu pra ver Eles ali no colégio Mas ganhou uma banana Que engraçado Que engraçado Tá aqui, pera Eu ganhei uma banana Caralho Não acredito Eu quero me dar uma banana Mano do céu Que feliz está aqui Mano Vocês não tem noção Eu ganhei uma banana, velho Ganhei uma banana Ganhei uma banana Ganhei uma banana Muito obrigado Que a gente viu esse evento Afinal É nóis Valeu Tchau Tchau